Quando ele estende as suas mãos, é a hora de vencer Agora eu quero ver, André! Então louco, simplesmente louco Louco Tô precisando louco, tô tá chorando louco Não importa louco, seu louco vai Todas as mãos pra cima do mil Vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes Tirando os espinhos, condenar os anjos pra consigo lutar Ele abre as portas pra ninguém não fechar Ele trabalha pro que nele confia, é caminho contigo E de noite, hoje em dia, ele é a sua sua vez, o Senhor Com muito louvor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri